Música Uma obra de saneamento não concluída está causando prejuízos e transtornos para os moradores da WE 89 na cidade de Nova 6 em Ananideua. A rua está só buracos, valas e até parte da tubulação foi deixada pelo caminho. Tem morador que possui carro, mas quase não tira o veículo da garagem. A dona Rosa conta que é quase impossível não ficar no prejuízo ao ter que enfrentar a rua nessas condições. Mais ou menos é porque nós colocamos entulho, resto de construção dos carroceiros que a gente manda jogar na rua é para amenizar um pouquinho o nosso prejuízo, porque não é fácil. Quem tem carro, quem precisa sair, cadeirante precisa sair. As pessoas idosas precisam andar nessa rua desse jeito. No final de 2018, a gente mostrou que os alagamentos já preocupavam os moradores da rua WE 89 na cidade de Nova 6 em Ananideua. Depois que o problema foi ao ar, os serviços de drenagem até começaram, mas a rua não recebeu uma nova camada de asfalto. E até parte da tubulação foi deixada pelo caminho. Seu Domingos conta que as consequências do abandono da obra não concluída são bem visíveis. Primeiro, tubulação de água ficou com deficiência, já é um problema sério. Depois, se colocar um carro na frente, o outro não consegue entrar na garagem, certo? Sem contar que serviço de lixo, serviço de entrega de gás, de água, daquilo que nós precisamos de entrega a domicílio, fica com dificuldade. Muitos não querem nem entrar. Os serviços realizados pela empresa contratada pela prefeitura deveriam ter sido finalizados no ano passado, em dezembro. Só que, segundo os moradores, muita coisa ainda precisou ser feita. Você pode perceber agora, né? Buracos de um lado, montoeiros de terra mais aqui na frente, prejuízos para moradores, pedestres e, principalmente, condutores de veículos que precisam acessar a via. Matheus mora bem em frente a uma dessas valas abertas, que ficaram literalmente no meio do caminho. Ele conta que, por causa disso, outros problemas apareceram. Para mim e para a nossa família, a gente usa muito Uber também, né, durante a semana. Então, fica perigoso para a gente quando a gente chega em casa, às vezes, tarde da noite, coisa de 10 horas, 11 horas, os Ubers não querem entrar na rua pela situação evidente que está. A população, normalmente, tem que dar o desdobro, principalmente aqui na frente de casa, porque aqui alaga muito, suja muito dentro de casa. As pessoas podem acabar caindo, as pessoas podem acabar se machucando, como já chegou a acontecer. Os moradores dizem que a Prefeitura de Ananindeua tem conhecimento do problema e cobram uma solução o mais rápido possível. Já são seis meses e ninguém, ninguém, vem aqui dizer, ó, dá um prazo para que nossa rua seja asfaltada de novo. Como era? Que era asfaltada. Ela enchia, mas era asfaltada. Agora não, está desse jeito que a gente, para sair, é um sacrifício. Em nota, a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua informou que na próxima segunda-feira, dia 26, os serviços serão iniciados na rua WE 89, na cidade de Nova 6, e você, morador, nos informe se, de fato, na semana que vem, esse trabalho começou por aí. Vamos lá.